Meta, 30k de likes, coraçãozinho azul Fixar, boa galera, vocês tão amassando no like, hein mano, tamo junto E não para de dar dedada não, compartilha a live pra geral, povo Posta no Instagram, marcofreitione, arroba freitasp Tamo quase batendo 400k lá também, metinha boa, vambora Coisa linda Freitas, qual a melhor habilidade pra jogar CS? Cara, eu não sei te dizer não, véi Eu acho o CR7 bom, eu acho o Alok muito bom também O Wukong, pra quem sabe usar o Wukong é muito forte As vezes eu tiro, eu pino uns tiros aqui Mano, esse cara de novo, véi Carai, que moleque chato, eu caí contra ele 4 vezes em seguida Aí, boa Boa, jumento Deixou de comprar pistola pra comprar granada, agora ficou enguiçado Mano, eu não fiz uma kill aqui Eu vou atrás Por essa ele não esperava Poesia Free Fire Piozinho Vicente Valeu pelo membro Breno Obrigadão pelo apoio aí, mano Valeu também pelo superchat do Cadês Mariano Rapaziada, mitei nessa daqui, hein O cara nunca imaginou que eu fosse pelo gás ali Igual um psicopata Quem esperava Exatamente, velho Você tem que fazer jogadas inesperadas Pra surpreender o seu inimigo Hum, me marcou na moco Morri Galera, cover nas minhas costas Cuidado com as costas Nossa Galera, muita bomba sendo lançada Vai, daí Daí, eu vou ter Ah, daí, mané Falar pra vocês Por pouco eu não morri aqui Porque meu dedo Ele não alcançou a cabeça do cara Lá ele Aí eu não ia conseguir encaixar nele, tá ligado? Lá ele de novo Só que o tiro da arma espalhou E milagrosamente um pegou na cabeça dele Lá ele de novo Sabe quando você puxa A mira pra direita E acaba o espaço Da tela do celular Foi o que aconteceu Tô na direita É tu, irmão Boa, boa time Boa equipe Nice, galera Deixa eu relar o meu kitzinho Na maior paz aqui Vou relar só um Ver se eu pego mais uma aqui Meu amigo Eu cheguei a ver Mas não deu tempo, não Tá no túnel, pessoal No túnel, pessoal Mayday, mayday Vai equipe, vai equipe Ah, esse cara dá muito capa, mano Que isso Moleque tá com uma sense de outro mundo Cê é doido, é? Valeu pelo superchat, Nair É que eu tô com uma sense estrela aqui, mano Eu libero o código de equipe, tá ligado? Aí se eu chamar você pra jogar Vai ser injusto com o pessoal Que entra no código Tá entendendo? Mas eu vou adicionar você Calma aí Deixa eu Pegar esse código Bom E aí Ativei a bola sem querer, mano Um cara aqui Errou a granada Bicho burro Vixe Maria Que feia, menino Galera, eu tô perdidinho nesse round Mano, agora é a primeira vez que eu usei esse gelo, mano Ai, esse moleque granadeiro do capeta, mano Caralho, desde o primeiro round ele tá atacando essas bombas de doido Valo lá, minha nossa senhora E aí, monteiro Tô com o ovo, hein, patrão Mano, tem ninguém aqui Dá pra vir Dá pra vir, monteiro Tem ninguém Tem ninguém não, monteiro Vem Com a granada lá no alto Pelo amor, velho Por que que eu tô usando esse gelo também, né? Eu sou um boteco É, meu amigo Você ficou enguiçado agora Eu entrava no gás Monteiro Lobato Ficou de americanas A UMP é mais barata que a P90, né? Como é que pode? Bora, galera Vambora Cinco kills Dois mil de dano do homem Bora ganhar, velho O único que tá jogando lá é o sorte E essas kills tudo que ele fez foi só na bomba, mano Eu fui Da mira desse moleque Que ele tá com muita Puxou o baú O baú ainda Vou ficar em nada Muito triste Estou muito triste nesse dia de hoje Galera, ganha aí, velho Galera, ganha aí, velho Que eu não quero mais jogar essa partida Eu odeio o sorte O sorte tá com muita sorte E eu tô com azar, velho Ele toda hora me mata Deixa eu mandar um socorro Pra ver se alguém vem no meu resgate Tô spamando socorro, hein? Socorro! Socorro! No ouvido deles eu devo estar assim Socorro! Perdemos? Sobrou só o Monteiro Lobato Eu confio, velho O outro cara tá de baú-baú O ninja.cheat Tomou Galera, o cara vai estrefar bonitinho Boa, Monteiro Caralho, mano Quase A estrela sentou o dedo, menino Ô, desespero Pra ganhar da misera Vambora Esse round aqui é nosso Que isso, velho A SVD tá 2.400 Meu Deus Por que que tá tão caro assim? SVD tá mais cara que a Alpe, mano Como assim, mano? Você é doido, é? SVD não é isso tudo não, Garena Poxa, Garena tá comendo candida Oxi Lá vem ele, meu Deus Não sobe, não Não suba, não Que vai vir muita bomba aí, viu? Corre Pega o doido das bombas Ave Maria Se tem punk, me deixa ver O cara tá de Alpe, mano Eu não consigo ver nada com esse chapéu Que foi um miserável Que foi um miserável Eu quase não uso fogueira, né? Eu tenho que lembrar de usar Oxi, o Gelin Cansado Gelin, velho, mano Um tiro montando Boa, moleque Ganhou o x1 Vixi Vixi E agora, Giovanni Vai grudar no do chão Ziquei, mano Caralho Que isso, o Monteiro tá nervoso, mano Monteiro Tá aí, já Cara, esse moleque joga muito bem, mano Esse cara, ele tem uma noção de jogo Tá ligado? Monteiro pulando no aberto Igual um kanguru Bicho burro O cara só pegou a caixa Toma Pois agora, vocês vão sentir a minha ira A irones do Freitone Tô bravo, mano Não vou perder, não Vou alcançar minhas 100 estrelas agora Cuidado com as granadas, meu lindo Me avisa, amigo Ué, o ninja foi abatido? O que que aconteceu? Melhorzinho do time deles caiu, hein Mano, que gelo bicho Oi, velho Cadê todo mundo? O jogo vai acabar Eu não matei ninguém? Oxi, boy Fiquei rondando no mapa Igual um bocó Bom idiota E aí, galera 98 estrelas, hein Será que eu jogo mais uma pra amanhã Se a live do Falta uma estrela? Não, vou jogar ranqueada Bora pra ranqueada, pô Deu Deu de CS por hoje Já chega, mano Deixa eu tirar esse gelo Antes que eu Esqueça Porque pra ranqueada Ele não ajuda em nada Vou colocar aquele cinza Deu gelinho cinza Tá por aqui, ó O MTP Esse gelo é bonito, hein Cadê o MTP? Aqui, ó Lá, ó Boa, rapaziada Coisa linda Vambora Hora dela ranked A hora que o filho chora e a mãe não vê Vou botar um periquitinho também Let's go, come on Tira o chapéu Tá tranquilo, rapaziada O chapéu é mais problemático ali no CS, né Que geralmente é trocação dentro de casa Posh knock, clock tower Agora na ranqueada é tranquilo usar o Steampunk Óbvio que ele atrapalha em algumas vezes Mas nada demais Eu tô de sombra Vamos ver até onde eu consigo jogar com a sombra ativa É bom que a sombra ativada, né O celular não fica tão gelado O dedo desliza melhor É bom Porque ele fica quentinho Agora quando começa a esquentar muito e travar Que aí que é o problema Vambora, hein, galera Melhor hora da live Você gosta, Cris, da rank? E aí, manuzinha Tamo junto Por que você não joga no iPhone melhor? Porque a partir daqui fica com borda infinita A live fica feia Se os iPhone X, XR, 13, 14 Tivesse o mesmo desempenho pra live que o iPhone 8 tem Eu jogaria neles Quem sabe, né Qual é o dono da Apple, rapaziada? É o Jeff Bezos? Ou é o Bill Gates? Sei lá, mano Se o zilionário lá tivesse essa noção Fazia boa pra nós Onde é que tem uma arma aqui? Caralho, bicho Não tem uma arma ali na frente Aqui tem? Não tem Tem uma Tompice Mentira que eu ainda morri, viado Que isso, cara O cara ficou com 10 de HP, mano Muito azar O cara pega uma tiradeira e me dá 30k Dou 2 de 93 nele Ele ainda matou mais um Eu vou cair nele Eu sei que ele tá sem vida Ele relocate, rapaziada Vamos prestar atenção Mano, eu acho que ele relocate, hein Ele ainda matou mais um cara Tá de M10-14 nível 2 já, velho Minha nossa senhora O cara nasceu com a bunda virada pra lua Morri ainda Vou morrer pra esse cara Minha, esse cara tá com problema comigo, mano Horroroso Moleque chato, velho Só quer matar eu Ele ignorou todo mundo pra vir pra cima de mim Tá carente como pro hamster Sato Amigo Você é amigo, é? Vem, meu filho Alguém tem gelo aí, galera? Gelinho? Ice Caralho, tá todo mundo liso Boa, boa Vamos lá comprar Vamos lá comprar Eu tô liso, mané Eu tô duro Quem foi que chegou de anfíbio aqui? Esse moleque tá vivo ainda Impressionante É de ser admirável O cara tá no... Mano, esse cara tá se quebrando aqui no túnel, velho Aqui de bengala macetou ele Vou comprar um gelo, né Você matou meu Zé Amor, né, velho Morreu pro Carlos, hein Caralho, rapaziada O cara tava esperando na escada, né É aquele cara que foi atrás de mim lá no túnel Cara, que moleque doente, mano Meu Deus do céu O que a pessoa não faz por três segundinhos de mídia? O cara tava me esperando ali na escada Sendo que eu acabei de matar o maluquinho lá, velho O bicho tá invisível, é? Agora pronto Lançou uma nova habilidade O homem fica invisível Mob Bruno Boa noite, Bruno Caralho, borracha Top 1 do Hall da Fama é triste, viu, chat? Falar pra vocês Não presta, não, velho Fuja do top 1 O pior é que eu matei aquele cara Eu não me preocupei com ele Eu tenho certeza que eu matei ele Depois do coração ter acabado, velho Aqui, ó Se liga Coração cinza, mané Cinza Sua batalha, seu estilo Morre de bobeira, gente, né Pro observatório Deixa eu dar uma looteadinha aqui Porque aquela parte que eu tava sem loot Tinha bastante elevador no lobby Mas eu acho que eles não viram que eu pulei aqui, não, viu Tem dois bonecos vindo pra cá só Sai debaixo de mim, miséria Mano, eu vou morrer aqui, não Vixe Maria Tem esse motoboy aqui, menino Eu já não consigo identificar o que tá acontecendo nessa partida Cadê o meu foguetinho agora? Troquei sem querer Era pra essa aqui eu ser minha Opa Calma aí que não é assim, não Se liga aí, rapaz Presta atenção, marginal Acabou de cair Tá achando que a vida é um morango Viado, eu vou morrer, mano Muito cara aqui, chat Ó os S, ó os S Deixa gelos Mano, tinha um cara aqui embaixo E aquele Deixa eu sair desse aberto Que tanto desamor é esse aqui que tá aparecendo Ah, muito bem Cara vindo de carro Ah, é um motoco É um motoboy E aí, motoboy Como foi de viagem lá, mano Cara, só com o capacetinho de motoboy Mó graça Como foi esse boteco que acabou de voar aqui, pô Voa agora, hein, turminha Se liga Vou atrás dele que eu sou doido Pronto, vai começar a correr infinitamente Amizade na cadeia, doidão É, doida Mano, que... Opa Que isso, viado De onde tá vindo tanto cara? Vixe, Kennedy Rapaziada, vocês ficam perto, viu Porque tem muito inimigo por aqui, mano Se vocês ficarem longe desse jeito Vocês vão rodar, pô Correto Vou comprar capa e proteção de capa Porque eu tô meio enguiçado aqui, pô Muito cara, mané Vambora, vambora Tô evoluindo o drop ali Oxi Viado, morri pro gás, mano Morri pro gás, morri pro gás Cuidado com a arma Meu Deus Mano, eu não tinha kit, véi Como é que o cara não tem kit? Não tem kit, não tem fogueira Não tem nada, irmão Ai, Deus Que difícil, véi Não, mano Vou fazer mais amizade não Papo reto Quero mais telador não, mano Na moral Tchau 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 Reclames do Splinting Boa Essa partida aqui parece Tá mais tranquila, hein Telador atrapalha muito, véi Atrapalha demais Você não sabe quem matar Você fica preocupado com os caras Tá ligado? Você não sabe quem é quem, não Pô, não tinha nem kit ali, véi E eu morri pro cara que tava com nós Porque minha vida tava abaixo Amigo Amigo Amigo, estou aqui Eu preciso de um buia, hein, rapaziada Tá faltando um buia nessa live Eu jogo no iPhone 8, Caio iPhone 8 Plus Sua batalha, seu estilo E eu tava amassando, hein, pô Eu não vi que eu tava sem kit, véi A gente nunca imagina que vai tá sem kit Porque quando nós cair na cá Por exemplo, vou cair aqui em pack É tanto kit que a gente pega, sabe O que mais tem no chão é kit Aí pensa que não, eu tava liso Mas tá bom, vambora Caiu dois caras na casa central Olha lá, eu sei uma MP5 aqui, hein Suba Suba Suba, mobile Misericórdia Fala, meu Deus O cara não tá nem jogando, pô Pega o doido Eita Nob Freta Nob Freta Dos mesmos criadores de Nob Freitas Vem aí, Nob Freta Um tiro, mano Que porra de tiro foi esse aqui, né Muito cara, véi Da onde vem tanto cara Eu não tenho recurso Eu já tô com sete kills, véi Pô, mal, rapaziada Eu avisei vocês, mano Nada de teladores nessa daqui Por favor, véi Espero que vocês me entendam Eita sati Ai Jesus, que isso Opa A forra Forra infinita Olha Que isso Eu achei que eu ia chegar de boa Na lojinha lá embaixo Mano, trocar tiro com esse cara Não vai ser nada legal pra mim Tem outro aqui Precisa Esperar meu CR7 Ah, aí você deu mole, irmão Aí você deu muito mole, brother Como é que você vai pro aberto assim Eu no cover Ah, e daí que você tem gelo Eu não tiga e você Que isso, rapaziada Calma, mano Eu só quero ganhar uma partida Tá valendo uma recompensa Pela minha cabeça aí, viu Não é mais todo mundo odeia o Cris Não, é todo mundo odeia o Freitione Moleque, se eu chegar nessa loja aqui Eu vou ficar forte, hein 1.300 moedas Lojinha azul, chat Tá, coisa boa, menino Coisa boa Nice Olha só Fala dele, meu amigo Só faltou uma arminha de Ruxi que preste Mas tá bom A única coisa que eu vacilei aqui É que eu podia ter comprado a chave do barraco 4x também Eu não comprei Pelo menos eu tô protegido Melhor loot do mundo Vambora 13 kill, hein, rapaziada 13 killzinha Todo mundo me ruxando Tentando me matar Mas eu fiz a boa Agora é só administrar E vencer a partida Mano Você tá ligado que compensa Eu voltar naquela lojinha E comprar uma chave do barraco, né Já que ela tá saindo por 100 moedas Eu compro a chave do barraco Abro o barraco Pego a 4x Pego uma arma de Ruxi que preste Que com certeza vai ter lá dentro Uma MP5 no mínimo nível 1 Eu espero que a chave do barraco Seja 100 moedas aqui Pelo menos em minha cabeça É mesmo Tô falando pra vocês, rapaz Freitione conhece muito Sabe muito Freitiones Freitiones Quem confia no Buia Deixa o like, povo Deixa o likezão aí Rumo aos 29k Metinha de 30 mil Fechou? Dá uma moral pra gente bater aí A meta de likes Vambora Olha só Que beleza Meus amigos Que beleza Acabou que não tinha arma de Ruxi Que eu falei pra vocês Faz sentido ele Faz sentido ele Faz sentido ele Tá me marcando aqui Vamos aí Zé Ruela Comprar uma briga desnecessária Com você Vamos trocar na frente Na safe Se eu tivesse mira Se eu tivesse mira Eu até comprava essa briga Mas como eu não tenho Não é muito vantajosa Pra mim não Minha arma vai arrancar Muito pouco dano Pouquíssimo Pelo naipe desse cara Ele não vai largar Essa trocação Olha o outro No contra safe Será que é o mesmo? Desenderizou Ave Maria Ai sem mira Não dá não Pô Muito pedra Caralho Pensa num guri Se estente Meu Deus Gabi Você é louca Fica tranquilo Suave Suave Eu fui falar Suave e tranquilo Juntou as palavras Formou um novo Truave Nossa mano Que mina chata Agora eu vou lá Lutear ela Estão trocando Ali em cima Tá vendo? Pô Eu só queria uma mira Chat Falar pra vocês Eu vim atrás de prata Achei foi ouro Viu? Eu vim atrás de mira Achei Lançador Super kit Mach 10 Que eu já tinha até esquecido Que eu tava atrás De uma arma de rush também Tá Lute da misera Vambora Abriram o barraco Da esquerda ali Só tinha cara Trocando na direita Eu não tenho um drone Pra ver Tem ninguém no gelo Pelo que parece Ao que tudo indica A trocação começou Com um cara de cima E um cara de baixo O cara de baixo Foi subindo Fazendo gelo Então nesse exato momento Ele deve se encontrar Nesse drop Que ele ganhou a briga Subiu pro drop E agora vai tá indo pra safe Capaz também De ter um chupador Um lançador aqui no chão Bom O drop Ele pegou Deixa eu brigar Com quem tá dentro da safe Fica perdendo tempo Não Toma aí Caio Você caiu mesmo Viu E caiu bonito Olha o cara O cara evoluindo O cara evoluindo O cara evoluindo drop Aqui Opa 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 Espera Levantar Aplausos Nossa Fritas Fritas Eu adoro comer Batata fritas Fritas Aqui Quer 30 também Tinha ali Pra esquerda Me empolguei Tô empenhado Fingiu que foi Voltou Sua louca Tu quer também aí patrão Tá na varandinha aí Toma Ah vagabundo Levanta vai cair de novo Levantar vai cair de novo Ah miserável Não, não, não Nada de safe pra você irmão Nada de safe pra você Óbvio que você não vai vir pro aberto Você vai tá aí esperando no morinho né Porque você não tá rilado Entendeu Você não tá nas melhores condições Então por isso que eu vou adiantar essa granada aqui ó Morreu abatido o Cleo Pires Burra demais Freitone tá empenhado Freitone se empenhou aqui hein chat Você finge que vai aqui ó Voltei Plau 30 Tá com a mãe pra ver se aqui Meu Deus Fala lá misericórdia Pega o doido Eu nem tenho CR7 burro Pra que que tu zois Cara espera usar a habilidade ativa Pra ele gastar o dele Tem cara aqui em cima Pega o doido Estourando gelo patrão Acabou o foguete Paro Viado que capa é esse Humilhado sim ou claro Humilhado sim ou claro Humilhado sim ou claro O problema não é nem ele ser bom É o capa dele tá arrancando Cinco de dano Cinco de dano Ele é bem analógico também Ah se tranca mesmo seu merdinha Perdeu Você sabe que você perdeu né Porra Acabou minha munição Cara esse cara é muito ruim velho Eu retiro tudo que eu disse Só sabe se trancar Ele vai jogar pra cá Ele vai querer ir pro tudo ou nada agora Irmão eu vou te contratar Porque eu acho que você é digno Vem comigo Você não vai me matar né Você é muito bom moleque Tá de parabéns Só tem que parar de se trancar Ele vai me matar Quer ver Boa guri Ô tem gelo irmão Tá ali ó Vai por lá que eu vou por cá Vixe Maria Ainda vai tirar outro x1 agora Guerreiro Deixa eu pegar os loot Desse guri aqui Bora Aqui você já morreu já Fica nervoso não bebê Ah Pô Caralho O moleque é muito bom Errado moleque Tem uma mira de 12 Ah Aqui é o freitione né Pai Você se esqueceu disso One tap Você até é pro player Você até sabe jogar Você é muito bom Inclusive Tem meu respeito Mas você esqueceu de um detalhe Eu sou seu pai Então meu filho Pede benção Pede benção pro pai Vai Duas vezes Duas vezes Guerreiro Que isso Que isso Ai que paz Que paz que foi esse buia Tranquilo Uma partida clean Sem os teladores amigos Porque o que Eu acho que o mais O que mais atrapalha Não é nem os teladores inimigos Que vem pra me matar São os amigos Porque eu fico preocupado Em não matar eles E eu acabo morrendo Por causa disso Mas é uma barbaridade O que joga esse freitione Chate Agachadinha da pela pato Ele abriu Toma Tapa de Mac 10 Puxei o aberto One tap de Scar Deixa o like Porque essa gameplay mereceu Bora bater 30 mil likes agora Rapaziada 1 2 3 Geral Clica no gostei Se inscreve no canal Buiazão insano pra vocês Mano Jogando fino aí E foi